Cultura açoriana é tema de exposição fotográfica em Florianópolis, gratuita ainda. Registros de 21 fotógrafos integram a mostra. E para falar sobre este evento, esta exposição, a gente recebe aqui o Radilson Carlos Gomes, que é fotógrafo e curador da exposição. Seja bem-vindo. Como também o Guilherme Cardoso, que é o diretor de comunicação Casa dos Açores. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Vera. Tudo bem? Bem-vindo. E aqui é o meu lado. Olha isso, gente! Gente, Maria da Glória Viana, Soares, a Glorinha Rendeira, que está querendo terminar este projeto. Tudo bem contigo, Glorinha? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Prazer em te ver. Gente, esta exposição está acontecendo agora, mas ela já teve a primeira edição, é isso? Sim, primeira edição no Ribeirão da Ilha. Que foi um sucesso. Com certeza. E agora, novamente, quem vai contar para a gente um pouquinho sobre o projeto? Vamos lá. Então, o projeto, ele se inicia com a parceria com a Casa dos Açores e a Escola de Fotografia e Arte Câmara Criativa. A escola, ela se propõe a fazer não só a formar fotógrafos tecnicamente, mas também a apresentar para os fotógrafos as possibilidades da fotografia. Utilizar a fotografia como ferramenta de transformação social. Então, a ideia é sempre estar trazendo um projeto para que o fotógrafo se envolva e perceba que o olhar dele pode fazer diferença na vida das pessoas, na cultura da cidade, por exemplo, no caso da cultura soriana que a gente tem aqui na ilha. Nada melhor, né, Guilherme? Do que ainda ter essa força, esse poder da fotografia destacando aí toda essa condição da cultura soriana, né? Exatamente, Vera. E aí entra essa parceria com a Casa dos Açores de Santa Catarina, trazendo informação aos alunos, aos fotógrafos que participaram dessa saída fotográfica, tanto lá do Ribeirão quanto a de Santo Antônio e Sambaquim, com aula virtual com o nosso presidente, historiador, professor da UFSC, Sérgio Luiz Ferreira, e posteriormente com o meu acompanhamento nessas saídas também, onde nós buscamos trazer para cada fotógrafo a essência da nossa sorinidade, para que eles sentissem esse valor da nossa cultura em cada clique. Então, a nossa intenção foi explorar essa sorinidade que nos chegou em 1748, com a chegada dos primeiros açorianos aqui na ilha de Santa Catarina, e essa cultura que a gente mantém até hoje tão vívida e a gente, além de manter, ainda busca proliferar ainda mais, expandir ainda mais e difundir ainda mais para todos os que aqui vivem. Não, ainda mais agora, nesse ano, neste período, né, gente, ainda dos 350 anos da nossa capital, é muito bonito. Porque assim, todos nós, né, mais velhos, mais jovens, a gente acaba aprendendo muito, verificando muito. E quando se fala de cultura soriana, claro, tem o biuro que não pode faltar, né, Glorinha? Claro. É, mas tem também muitas outras questões que são apresentadas. Então, entre as fotografias, entre as imagens, nós temos, por exemplo, engenho. Engenho, nós temos a arquitetura, a culinária, nós temos a vestimenta, a gente tem diversas imagens. Essa diversidade toda, tanto na área da cultura, gastronomia, tudo entra. É, Vera, lembrando que são os 350 anos do nosso município e os 275 anos de presença soriana aqui. Muito bem lembrado, obrigada. Que a ND fez todo esse evento durante todo o ano e foi lindo demais esse projeto todo. Parabéns à iniciativa da ND por valorizar nossa cultura dessa forma. Mas a gente aborda realmente vários aspectos na dança, na música, na renda, no engenho de biuro, que foi totalmente adaptado aqui pelos açorianos para trabalhar com mandioca, já que o trigo não prosperou aqui, né? Então, todos esses traços estão muito bem captados e registrados nessa mostra. Gente, tem que conferir a exposição. Vamos lá. Vai ficar presente até o dia? Vai ficar até o dia 13 de agosto na Escola de Fotografia e Arte Câmera Criativa, que fica num casarão ali na Praça dos Bombeiros, um casarão restaurado de mais de 100 anos. E a escola funciona lá e vai estar recebendo vocês nesse espaço de galeria onde a exposição está montada. Gente, a fotografia é algo incrível, né? Como ela retrata e como ela permanece. Então, ela é memória, né? E a escola busca trabalhar isso no aluno, trabalhar a ideia de que é possível você utilizar a fotografia como uma ferramenta. É possível você trazer a fotografia a nosso favor. Você viu algumas dessas imagens já, dessas fotos da exposição? Eu estive lá, fui no dia da inauguração e eu estive lá. Lindo de ver. Lindo, lindo. O que você viu de destaque em relação ao biuro, né? Que você atua, que você trabalha. Também, mas eu também gosto de engenharia de farinha também. Também? Está valendo toda a questão da cultura. Toda. Eu vi que você, assim que a Glorinha sentou aqui, ela começou a mexer, né? A fazer o trabalho. E aí o nosso cinegrafista, essas agulhas, que chama? Biurro. Do biurro, fazem um barulhinho, né? Então, ela teve que parar, mas ela estava assim com muita vontade. Eu vou deixar você fazer um pouquinho agora. Tá bom. Na verdade, você, para fazer esse projeto, é uma toalha, né? É uma bandeja. Uma toalhinha de bandeja. Bandeja. Aquela bandejinha. Isso. E ali, você faz em quanto tempo? Normalmente. Essa aqui, duas às tardes, dá para fazer. Duas tardes? É, que a gente só começa a fazer à tarde, né? Uma das tendências, assim, uma das questões do biurro é realmente a cor. Eu vejo que vocês brincam bastante com as cores, né? Isso. Tem essa diversidade toda também. Então, antigamente, a gente vendia só a branca e com linha fina, mas agora a colorida tem mais saída. Olha, que legal. Dá mais trabalho fazer com... Ou não muda muito? Não, não. Só é encher os biurros das cores que quer que saia, né? E é tudo igual. Desde sempre, Glorinha, na tua vida, o biurro? Sempre. Desde que nasceu, já tinha... É, quando eu nasci, a minha mãe fazia, né? E com sete anos de idade, a gente tinha que aprender naquela época, porque era para ajudar a comprar o material de escola. Então, daí, eu nunca mais deixei. Ela é de mão cheia, tanto que ela foi até a Ilha dos Açores. Você foi lá conhecer. Então, através da Casa dos Açores, que me convidaram, né? E o governo regional de lá, que teve aí, e fez o convite que lá, da onde veio para nós, tinha acabado. É isso aí. Gente, que trabalho incrível. Parabéns, tá? E agora, então, para trazer ainda esse reforço, não só as famílias diretamente ligadas ao trabalho da fotografia, ao trabalho açoriano, à cultura açoriana, mas a todos nós que vivenciamos isso, a exposição. Trazendo, assim, mais latente a questão do conhecimento, né? Da cultura e da arte. Exato. É porque eu acho importante se ouvir sobre a cultura, se presenciar, mas eu acho que a fotografia, ela eterniza aqueles momentos que deixam na memória e que lá, de vez em quando, tu pode voltar lá para ver novamente. Muito bem. Não é só o lembrar, é poder ver palpavelmente ali, né? Você palpar ali, né? Aquela lembrança de um engenho, de uma renda, de uma rendeira, né? De uma dança. E eu acho isso extraordinário. Tremendo. Lembrando, mais uma vez, até o dia? 13 de agosto. O horário diariamente da exposição? Das 9 às 19 horas. Onde? Na Escola de Fotografia e Arte Câmara Criativa, ali na Praça dos Bombeiros, no Casarão Amarelo, tá? E a exposição está bem colorida, vocês vão amar. Gente, eu amei as informações de hoje, eu amei a participação da Glorinha, está com material lindo. E vocês, parabéns, Guilherme, pelo que vocês realmente estão desenvolvendo nesse projeto, nesse destaque da cultura soriana. Excelente. Obrigada, tá? Muito obrigada. Sucesso mais e mais. E é isso, gente. Vamos aguardar. Outras novidades ainda neste ano, nós vamos acompanhar. Com certeza. Pelos 275 anos que você comentou, né? 275. Da cultura soriana aqui no Brasil, aqui na nossa região em Florianópolis e também nos 350 anos da nossa capital, Florianópolis. É isso aí.